Bom, estamos aqui, né, para mais uma aula e eu vou fazer, né, vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho. Olha que graça! Muitas meninas pediram pra que eu ensinasse a fazer este lacinho de miçanga, tá? Bom, como as pedras são muito pequenininhas, tá, eu vou fazer com essas bolas maiores pra ficar melhor de vocês verem como eu faço, tá, o entrelaçamento dos fios. Então, eu vou fazer com a bola grande só pra ficar mais fácil de entender. Então, eu vou usar aqui bolinhas grandes, fio de nylon, esse meu nylon aqui é o 0,30mm, tá? Então, eu vou usar o grosso, uma tesoura e a cola tech bond pra fazer a finalização dos nós. Pra fazer o lacinho na miçanga pequenininha, vocês vão usar o nylon 0,20mm, tá? Que é o menorzinho, quer dizer, que é o mais fino. Então, vocês vão usar o 0,20 pra fazer na miçanga pequenininha e vai precisar de uma agulha bem fininha pra poder fazer com as miçanguinhas aqui, tá? Então, pra fazer com a miçanguinha vai precisar da agulha, tá? Bom, pra começar nós vamos tirar aqui um pedaço de fio, eu vou fazer aqui no fundo escuro, porque estou trabalhando com nylon, fica melhor aqui no fundo escuro. Bem, aqui tirei um pedaço de fio, mais ou menos aqui nos 50cm, tá? Eu tirei no olho mesmo assim, não fiz uma medida certinha não, tá? Bom, vamos começar. Então, tudo que eu vou fazer aqui, o ponto que eu vou fazer com essas bolas maiores, vocês podem fazer na miçanguinha, qualquer tamanho de bola, tá? Vocês vão usar qualquer tamanho de bolinha. Então, dependendo do tamanho da bola, o seu laço vai ficar com um tamanho diferente, tá certo? Bom, vou fazer aqui, meu laço vai sair grandão, né? Então, eu vou fazer ele grande só pra vocês poderem ver o entrelaçamento das bolinhas. Então, vamos começar a unir as duas pontas, coloco uma bolinha em qualquer um dos fios, inicio colocando uma bolinha. Agora, eu vou colocar mais uma, e vou entrelaçar. Onde uma ponta do fio sai por um lado, a outra ponta sai pelo outro lado. Um nas duas pontas assim, e levo até o final. Assim. Novamente, coloco mais uma bolinha, e vou entrelaçar. Uma ponta sai por um lado, e a outra ponta pelo outro lado. Um nas duas pontas, e levo até o final. E vou repetir essa sequência aqui, até completar sete bolinhas, dessa grande aqui. Se vocês forem fazer com a miçanguinha, vocês vão fazer uma fileira com nove bolinhas. É sempre, a base aqui, é sempre número ímpar, tá? Então, essa base aqui, que vai ficar essa fileirinha, tem que ser sempre ímpar. Então, vocês, dependendo do tamanho do laço que vocês vão querer, vocês vão colocar cinco, sete, nove, onze. Então, sempre números ímpares. Então, aqui, continuando, ó, coloquei uma bolinha no fio, e vou... Entrelaçar, ó, e junta as duas pontas, e levo até o final. Ele vai virar, vai ficar assim, uma fileirinha de bolinhas, ó. Já tenho quatro, então, eu vou fazer com sete. Vou colocar mais uma. E vou entrelaçar. Um nas pontas. Puxo até o final. Mais uma vez. Coloco mais uma bolinha. Um nas pontas, aqui, ó. Entrelaço. Um nas duas pontas, e levo até o final. Ó. Já tenho aqui seis bolinhas. Agora, vou colocar minha última bolinha pra completar as sete. Quando chegar aqui na última, vocês vão colocar e vão amarrar. Não vão entrelaçar a última. Então, eu venho aqui e amarro. Isso aqui é só pra poder... Tá? Minha base aqui, ficar firme. Tá? Essa parte aqui, ela tem que ficar bem firme. Então, eu vou dar aqui um nozinho. Só pra deixar mais firme a minha base. Pronto. Feito isso, ela fica firme aqui. Aí, uma das pontas... Vou passar aqui por dentro da última bolinha. E vou dar uma puxada assim, ó. O nozinho ficou lá dentro do buraquinho da bolinha. Então, eu escondi o meu nozinho aqui dentro. Bom. Agora, ó. Ficou um fio de cada lado. Ficou uma ponta pra cá e a outra pro lado. Então, eu vou primeiro trabalhar com um lado, depois eu trabalho com o outro. Tá? Então, vamos trabalhar com esse primeiro fio de cá. Então, vamos fazer só de um lado primeiro. Para fazer a próxima fileira, vamos colocar duas bolinhas. Aqui, ó. Se vocês observarem, entra uma bolinha e outra, passa um fio. Tá vendo? Aqui, ó. Então, você vai pular esse intervalo e pega no próximo. Então, você vai passar aqui no segundo intervalo. Entre a bolinha dois e três. Passa um fio aqui no meio, vocês vão passar com o fio aqui no meio delas, ó. Então, no segundo intervalo. Passei. E vou voltar com o fio por dentro dessa última bolinha aqui. Então, eu pulo a primeira, passo dentro da segunda. Esse ponto aqui, gente, é igual aquele, é o ponto tijolinho que a gente chama, tá? Eu já ensinei um, eu já fiz um brinco, né? Ensinando esse ponto tijolinho. Então, é aquele mesmo ponto do brinco. Continuando. Coloco mais uma bolinha. E vou passar dentro do próximo intervalo. Ó. Entre uma bolinha e outra, passo um fio. Então, eu passo aqui por baixo desse fio. Puxo. Volto com a linha. Por dentro da bolinha. Ó. Mais uma vez. Coloco uma bolinha. Aqui no meu fio. Vou passar por dentro do próximo intervalo. Então, meu fio passa aqui por dentro do próximo intervalo entre uma bolinha e outra. Tem uma linha e nós passamos aqui no meio, por baixo desse fio. Puxo. E volto com o fio só por dentro da bolinha. Da última bolinha que você colocou. Então, você volta por dentro dela. Terminando a fileira. Coloco mais uma bolinha. Passo com o fio. No intervalo entre uma bolinha e outra. E puxo. Volto com o fio por dentro da última bolinha. Chegando aqui na última, do mesmo jeito, coloco uma bolinha. Vou passar com o fio aqui no meio. Entre uma bolinha e outra, passo o fio aqui, ó. Então, eu passo com a ponta do meu fio aqui no meio, tá? Por baixo desse fio que passa entre as duas bolinhas. Puxo. E volto com o fio por dentro da última bolinha. Ó, fiz a segunda fileira. Se vocês observarem, ó, ele já vai começando dar uma curvadinha. Ele vai ficar assim mesmo, tá? Já vai dar aquela curvadinha pra poder fazer a primeira parte do laço. Como vocês começaram com sete, então, cada fileira vai diminuir. Então, ó, a segunda já tem seis e vai diminuir. Então, vocês vão crescer aqui até chegar e ficar com duas bolinhas na ponta, tá? Então, para passar pra próxima fileira, é do mesmo jeito. Sempre pra iniciar a fileira de cima, vocês vão iniciar com duas bolinhas. Sempre pra iniciar a primeira fileira. Então, eu coloco duas bolinhas, pulo esse primeiro intervalo e vou pegar aqui no segundo intervalo. Passo o fio e volto por dentro dessa última bolinha aqui. Então, venho com o fio, seguro ela aqui, ó. E vou passar, ó, por dentro da segunda bolinha que é essa aqui. Novamente, coloco mais uma bolinha. E passo dentro do próximo intervalo aqui, ó, dentro do intervalo. Puxo. E volto com a linha por dentro da última bolinha que eu coloquei. Então, vocês vão seguir, tá? Esse passo aqui, até ficar com duas bolinhas aqui na ponta, tá? Essa é a primeira parte do laço. Então, eu só vou terminar essa parte aqui e volto pra continuar com vocês. Pronto, ó, terminei. Aí, cheguei aqui, ó, na ponta com duas bolinhas. Então, já fiz um lado aqui pra vocês. Agora, vamos fazer o outro lado. Então, tudo que vocês fizeram deste lado, né, todas as fileiras do mesmo jeito que fez aqui, vai fazer do lado de cá com esse outro fio que ficou do lado de cá, tá certo? Nessa outra parte. Então, pra iniciar a fileira, sempre com duas bolinhas. Então, eu coloco as duas bolinhas. Aqui, entre uma bolinha e outra, nesse intervalo, passa um fio, né? Então, eu pulo o primeiro intervalo e pego aqui no segundo. Puxo. Volto com o fio por dentro da última bolinha que eu coloquei, que é essa segunda aqui. Passei o fio. Puxo bem. Sempre puxando bem pra que ela fique bem firme, tá? Pego, vou passar aqui a próxima bolinha. Coloco mais uma bolinha aqui. Vou passar no próximo intervalo. Entre uma bolinha e outra, tem um fio. Então, eu passo com a minha ponta aqui por baixo, tá? Dessa linha que está aqui entre essas duas bolinhas. Puxo. E volto. Com o fio por dentro da minha bolinha aqui. E vou fazer esse passo aqui até ficar do outro lado esse mesmo triângulo que vocês fizeram do lado de cá. E vocês observaram, ela sempre vai ficar meia curvadinha assim, ó, tá? Esse é o modelo mesmo que vai ficar, tá? Então, essa parte aqui, ó, eu só vou terminar pra gente poder fazer, né, a outra parte do laço. Então, eu coloquei a bolinha, passo no intervalo, ó. Volto por ela de novo e puxo. Então, novamente, só vou continuar aqui, tá, meninas? E volto pra gente finalizar o nosso laço. Bom, meninas, ó, terminei. Ó, ficou tudo, ficou de um lado, fiz do outro. Ele vai ficar assim, ó, meio curvadinho. E parece uma pétala, né? Uma pétala de uma flor. Também dá pra fazer esse mesmo processo aqui. Vocês, é... Dá pra montar uma flor, tá? Eu vou fazer um vídeo montando uma flor pra mostrar pra vocês como a flor fica bonita, tá? Então, eu vou gravar o próximo vídeo montando uma flor com essas pétalas, tá? Bom, voltando aqui. Depois de eu fazer, né, ele ficou curvadinho. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer outro desse. Então, nós vamos precisar de duas partes dessa, tá? Duas pétalas pra poder fazer o laço, tá? Aí, depois que vocês estiverem com as duas pétalas prontas, eu já tenho uma aqui, né, que já tá até fechadinha, ó. Já fechei pra gente poder montar o laço. E eu agora vou ensinar como fechar pra ela ficar assim, ó. Então, eu já tenho uma parte do meu laço pronta. Aí, nós vamos fechar. É só dobrar aqui no meio, ó. Tá? Dobrou aqui no meio. Aí, fica aqui, ó, esses quatro bolinhas aqui, né, um fio tá de cá, o outro tá de cá, tá certo? O que nós vamos fazer? Agora, eu vou cruzar o fio aqui, ó. Vou fazer tipo um X aqui dentro. Então, eu passo o primeiro, esse primeiro fio, desse primeiro fio de cá, eu vou passar dentro dessa bolinha. Formando um X no meio. Ó. Desço aqui o fio. Puxo. Venho com essa outra de cá. E vou vir com ela descendo também, ó. Então, desci os dois fios pra ponta de cá, tá? Nas duas bolinhas de baixo. Aí, vou voltar com o fio aqui por dentro dela. E vou passar por dentro da outra. Passei aqui por dentro dessa do lado. Esse outro fio do mesmo jeito. Volto por dentro dessa primeira bolinha aqui. Ó. E desço dentro dessa próxima bolinha aqui. Então, ó. Puxo bem. Pra poder fechar. Pra poder fechar. Ele vai ficar fechadinho aqui. Agora, nós vamos fechar essas laterais. Então, fechando aqui, ó. Vou amarrar. Aqui eu dou meu nozinho, né? Se nessa parte aqui dessa costura agora vocês preferirem trabalhar com a agulha, fica legal, tá? Você só coloca a agulha pra poder ir voltando por dentro das bolinhas. Então, eu voltei a ponta do meu fio nessa próxima bolinha, dou uma puxadinha, ó. Pra que meu nozinho entra dentro da bolinha. Então, meu nozinho vai ficar escondido aqui dentro. Depois, eu só vou colocar um pinguinho da cola, tá certo? Ó. Agora, vamos fechar. Então, eu tô com essa ponta aqui, ó. Vou trabalhar com essa ponta. Vou passar por dentro o fio, por dentro dessa bolinha de cá, ó. Meu fio tá do lado de cá. Então, eu vou passar com ele por dentro dessa bolinha aqui. Passo o fio, é só dar uma puxada assim na bolinha, ó. Tá? Pra poder a gente ir fechando. E agora, eu vou fazer tipo um zigue-zague. Então, agora, ela tá aqui, eu vou vim com ela pra passar aqui no meio. Então, pra ela passar aqui no meio, eu pulo essa bolinha, eu vou passar por dentro dessa outra bolinha aqui, ó. Pulo essa do lado, pego na de cima. É só puxar a bolinha assim pro lado, ó. E passar o fio, ó. Agora, nessa parte, pra ela não ficar assim amassadinha, eu coloco uma bolinha aqui no meio. Porque ele vai ficar esse gordinho aqui do lacinho, tá vendo? Tem um gordinho aqui. Então, essa parte mais gordinha aqui, eu coloco uma bolinha no meio. Porque se você fechar aqui, ó, ele vai ficar amassadinho. Então, eu achei mais bonito assim, ó. Coloquei uma bolinha. E vou passar dentro dessa próxima aqui do lado. Dessa do outro lado, eu vou passar o fio dentro dela. Então, é só você puxar ela aqui, ó. E passar o fio. Puxa. Ó, a bolinha fica aqui dentro, ó. Tá vendo? Escondidinha. E vou fechar aqui nessa outra ponta. Aí, venho aqui, ó. E passo o fio por dentro das bolinhas. Ó. Tá vendo? E aí, ó, ele permanece esse gordinho aqui, ó. Ele fica esse altinho. Aí, venho aqui, ó. Amarro a ponta. Vou amarrar a minha linha. Então, eu passo o fio no meio das duas linhas aqui, fica aqui, ó. Entre essas duas miçangas, tem uma linha. Então, eu passo o fio no meio delas. E dou aquele nozinho. Novamente. Pra ficar bem preso. E agora, ó, desço aqui por dentro da próxima bolinha. E dou uma puxadinha pra que o nozinho fique dentro da bolinha. Certo? Aí, fechei meu laço. Agora, eu vou fechar aqui do outro lado do mesmo jeito que eu fiz do lado de cá. Eu vou fazer desse outro lado. Tá? Então, agora, eu vou fechar do outro lado. Vou passar meu fio. Passo uma ponta. Então, eu só vou fechar aqui pra gente poder finalizar. Pronto. Eu terminei de fechar, tá? Então, tá toda fechadinha aqui do lado, ó. As duas partes. Aí, vai ficar esse gordinho aqui do laço. Então, com as minhas duas partes prontas, agora nós vamos unir aqui no meio, tá? Então, o que que eu fiz? Eu passei a linha aqui, ó. Meu fio. Os fios que eu amarrei aqui, que sobrou, é... Ficou pequeno, não deu pra... Pra trazer aqui pra ponta. Então, eu embuti o fio, tá? Dei um nozinho. E escondi o nozinho aqui dentro da bolinha, tá? E depois, coloquei um pouquinho da cola em cima do nozinho, tá? Aí, coloquei e tá aqui todo arrematado. Aí, coloquei aqui, ó. Passei esse fio. Outro pedaço de fio e passei dentro dessas duas bolinhas. Saindo com a ponta pro lado de cá. Então, as duas pontas tá pro lado de cá. Feito isso, agora nós vamos passar aqui, ó, dentro dessas duas próximas bolinhas aqui. Pra poder unir elas aqui. Tá? Então, nós vamos unir os dois assim, ó. Então, como já tem aqui, ó, vou pegar essas duas do lado, igual essas duas bolinhas aqui do lado. Eu vou pegar essas duas do lado. Então, eu pego um fio. Vou passar. Vou passar o outro. Na outra bolinha do lado. Ó. Aqui. Vou unir as duas pontas, né, pra ficar bem centralizado. Ó. Tô começando a juntar o lacinho. Chega aqui, ó. Eu vou dar uma amarrada. Amarrei aqui, ó. Então, essas partes aqui, como fica pra baixo, não vai ficar aparecendo. Ó. Unir aqui e... Dei um nozinho. Então, eu juntei essas duas pontas, ó. Juntei essa com essa e amarrei. Agora, eu vou levar aqui para o outro lado. Então, eu vou só levar os fios, né, para o outro lado. E aí, quando vocês passarem o fio aqui, ó, vocês dão uma puxadinha. Pra que o nó, sempre dão uma puxadinha, ó. Que o nó fica escondido aqui dentro da bolinha. Então, não fica aquele nó aparecendo. Pego aqui o outro e vou passar. Pra gente unir agora essas duas partes de carro. Então, venho aqui. Passo. É uma costura que vocês vão fazer aqui. Então, é só passar por dentro das bolinhas... Pra unir. Ó, passei. Passo aqui dentro dessa outra. Trazendo pra cá. Ó, saí nas duas pontas aqui do outro lado. Agora, eu vou amarrar. Amarro aqui, dou aquele nozinho bem apertado, tá? Pra ficar bem justinho, ó. Se vocês preferirem passar mais uma vez aqui dentro das bolinhas. Então, vocês vão passar o fio mais uma vez. Pra ele ficar bem firme aqui. Depois, vocês vão pegar a cola, tá? E vai colocar. Só que a cola eu já ensinei como faz, né, gente? A gente põe num pedacinho de papel. E aí, depois a gente pega a ponta de um palito. Né? E com a ponta do palito, a gente joga a cola aqui em cima. Tá? Pra não cair na nossa peça. Pra que ela não fique manchada. Tá certo? Então, aqui eu só vou só finalizar as pontas aqui, ó. Eu finalizo as pontas. Voltando os fios por dentro das bolinhas. E depois eu corto. Aqui agora é só pra fazer o arremate. Então, eu venho aqui, ó. E vou arrematar. Aqui depois eu finalizo, tá? Vou tirar esses fios aqui. E o nosso lacinho, ó, está pronto. Esse lacinho, como ficou grande, eu vou colocar numa tiara. Vai ficar bem bonito na tiara. Aqui no meio, se vocês quiserem colocar um fio de strass, colar um fio de strass. Aquela manta de strass também. Fica legal, fica um laço bem legal. Bom, pra fazer pro pequenininho, ó. Eu, como eu fiz aqui um pequeno. Eu fiz um brinco. Né? Ó, que lindo. Aí, pra fazer o brinco, depois de pronto o lacinho, ó. Vocês só vão vir com o alfinete. E passa aqui no meio, ó. Vem com o alfinete. E coloca aqui no meio do laço. Pra poder fazer o brinquinho. Tá certo? Então, meninas, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, desse lacinho de miçangas. E espero que vocês tenham gostado. Pra você que gostou, clique em gostei aqui pra nós, dê um joinha. Se inscrevam no nosso canal, pra vocês que ainda não são inscritos. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho, beijos! Tchauzinho, beijos! Obrigado.